A ONA é uma empresa espanhola pioneira no ramo de aromatizantes e chegou no Brasil em 2012 com produtos da mais alta qualidade, trazendo inovação, sofisticação e aromas exclusivos. As essências não contêm álcool, sendo um produto anti-alergênico e de longa duração. O primeiro passo é retirar todos os itens de dentro da caixa. Em seguida, retire o lacre de segurança, em seguida acrescente as varetas e pronto! Com o passar das horas, as varetas começaram a ficar úmidas. Isso se dá pelo processo de absorção. Agora é só escolher um cantinho da sua casa.